E um programa de rádio líder em audiência no horário, com a gente, Abel e Caim! Começou a facodeira, tô chegando preparado Pra dançar a noite inteira, estou muito apaixonado Começou a facodeira, tô chegando preparado Pra dançar a noite inteira, estou muito apaixonado Foi praça, meu bem, foi praça, foi praça que o fogo pega Só varejo na madrugada, só varejo na madrugada E o seu lixo seca Me leva no teu compasso, nessa dança que faz bem Eu te aperto nos meus braços, deixo nada pra ninguém Me leva no teu compasso, nessa dança que faz bem Eu te aperto nos meus braços, deixo nada pra ninguém Foi praça, meu bem, foi praça, foi praça que o fogo pega Só varejo na madrugada, só varejo na madrugada Eu te aperto na madrugada, só varejo na madrugada E o seu lixo seca Ae, 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 vamos dançar, meninas É isso aí, ae, Maria, dançando e cançando com a gente A noite inteira moçada Gira, gira, gira no salão, gira no salão O seu lixo, minha mata, vai girar meu coração Foi praça, meu bem, foi praça, foi praça que o fogo pega Só varejo na madrugada, só varejo na madrugada Que o teu lixo seca É o poema Que bom, que bom Tá no sertão nordestino, onde Caduro nasceu Nas noites do Ceará foi que ele conheceu Que só no sertão há beleza E olhando pra natureza esta canção escreveu Não há urgente ou não Voar como este do sertão Não há urgente ou não Voar como este do sertão Depois olhando pro céu, pra aquele luar sem fim Viu as matas iluminadas como um invento jardim E vendo gemer sem vida As folhas secas caídas Caduro cantou assim O que saudade do luar da minha terra Grande gelo lá na terra Folhas secas pelo chão Esse luar tão escuro da cidade Não tem aquela saudade do luar do meu sertão Caduro vendo que a morte se aproximava do leito Diz que a terra lá do norte fosse cobrir o seu peito Pediu pra ser-se impulsado No seu sertão adorado Para morrer satisfeito Música Ai quem me dera se eu morresse lá na terra Abraçado a minha terra E dormindo de uma vez Ser enterrado numa gruta pequenina Onde a dália sururina Chora sua viúve Morreu Gatulo Cearense O poeta do sertão Com ele foi sepultado O seu companheiro O violão foi seu verso derradeiro E hoje o Brasil inteiro canta O luar do sertão Música 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 Música